Oi gente, vamos de mais um vlog tapetinho retalho, tô aqui com a minha sogra, fazendo um tapetezinho de retalho que ela gosta de fazer, e aí então, ela já cortou os retalhos, e aí pediu pra mim terminar, e aí eu vim aproveitar e mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, ele é pronto, tá certo? Vejam só, eu corto esse pedacinho, eu expliquei pra ela, sei que quando ela vem na minha casa ela gosta de fazer tapete, aí então, ela pediu pra mim fazer um pouquinho, E aí então, eu vim compartilhar com vocês, tá certo? Veja se eu pego o retalho, ó, aí já tem o meu pedacinho, eu não boto muito porque é manual, minha mão fica cheia de calo, aqui ó, então, eu corto um por um, porque não tem pressa, nada é... Ela gostou muito de fazer esse modelo, ó, porque aqui ela faz isso, ó, eu vou mostrar pra vocês como ele fica no tapete. Aproveitar os... Não se perde nada. Vou aproveitar, vou fazer isso aqui de dois. Então, é isso aí, tá bom? Eu corto, ó, agora eu vou mostrar pra vocês como costura, vamos lá. Então, gente, aqui tá com a linha vermelha, mas era pra ter colocado azul, mas não tem problema. É, como ela não tem muita prática na máquina, aí eu não... Não fica trocando toda vez e não aparece. Mas assim, ó, eu pego o retalho, ó, eu faço isso, tá vendo? E aqui, ó, aí vem um pouquinho, arremato, aí pego novamente, meu pedacinho, arremato, que é pra ele ficar bem... Essa base é jeans de calça velha, hoje não se perde nada. Não sei se eu esqueci de arrematar, não tem problema, como eu esqueci agora. Você só coloca um pedacinho em cima do outro. Senhora lbak, senhora lbak, eu sempre levou. Senhora lôs. Senhora lôs. Senhora lôs. Encontro. Senhora lê. Senhora lôs. E aqui, quando finaliza aqui na ponta, eu vou, ó, pra finalizar assim, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver aí, porque é azul, né? Aí aqui ainda tem que dar umas três voltas dessa daqui, aí então eu vou terminar e aí eu volto. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri